Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Pra mostrar. Antes de começar, não esquece de dar o seu like. Inscreve-se no canal pra fazer parte da família da Heidi. Comenta embaixo, me fala o que você achou, o que você gostou. Eu amo conversar com vocês. Vamos começar, né? Primeira coisa, um favorito que eu tô amando. Essas cápsulas capilares fortificantes da Natura Plant. E são essas cápsulas aqui. E vem num saquinho aqui com 30 cápsulas. Eu não lembro quanto que eu paguei. Eu acho que foi 30 reais. Ou talvez menos, 20 reais. Mas não foi caro. E eu achei tão legal. É que você usa um por dia. E vem nessa cápsula legal. É legal porque você quebra e tem uma quantidade aqui certinha. Então é legal que já vem assim. Parece que já vem tudo preparado. Aí você só rasga a parte de cima, coloca na sua mão e espalha nos fios. E gente, o cheiro dessa cápsula. Meu Deus, eu nunca vi um óleo tão cheiroso na minha vida. Isso foi o Nick aqui fazendo barulho. Ele, toda vez que eu gravo o vídeo, ele quer aparecer, né? É só ligar a câmera que você quer aparecer, né? Quem é Team Nick aí? Eu amo o cheiro disso, assim. Muito, muito cheiroso. E eu acho muito legal que vem a quantidade... Todo dia você tá colocando uma quantidade certinha nos seus filhos. Filhos? Nos seus fios. E realmente eu acho que tá ajudando, assim, meu cabelo ficar bem mais forte. É, brilhoso. Tô amando muito. E vai ser uma coisa que eu vou continuar usando. Outra coisa que eu tô amando, que eu mostrei aqui no canal, no vídeo da Missa, testando maquiagem de 1 dólar. São esses cílios da cara. Eu comprei no site da Missa por 1 dólar. Super baratinho. Eu tô usando um par agora. E são os cílios que eu tô usando ultimamente, sempre. E eu acho que fica um look bem natural, mas dá um tchan nos cílios. Só que, gente, é 1 dólar. Esse pacote aqui é o pacote que eu tô colocando no sorteio, que tá rolando no meu Instagram. Então, se você não me segue no Insta, vou colocar aí embaixo. Outra coisa que eu tô amando muito esse mês é esse sabonete líquido, que eu comprei na Bath & Body Works. Esse é o Peach Bellini. E, gente, o cheirinho é muito bom. E é feito com óleo de oliva. E, gente, é muito, muito, muito cheiroso. Toda vez que eu lavo as mãos, minhas mãos ficam super cheirosas. E também na Bath & Body Works eu comprei esse creme para as mãos também. Também tem óleo de oliva. E esse tá no cheiro de Linen & Lavender. É bem cheiroso. E deixa as mãos super macias. Então, eu deixo lá no banheiro, perto desse sabonete. Um shampoo que eu testei esse mês, pela primeira vez. Tipo, eu já usei várias coisas dessa marca OGX. Eu amei porque eu tenho... Meus fios são ressecados, mas minha raiz fica super oleosa. Esse é o problema com o cabelo fino. Então, esse shampoo, eu acho que tá funcionando super bem no meu cabelo. Porque deixa a raiz bem sequinha. E eu gosto muito disso. E eu comprei o shampoo de Coconut Water. E fala aqui que é Weightless Hydration. Então, hidrata sem pesar o cabelo. E realmente, usando isso, eu vi isso. Porque aqui tá bem sequinho. Não ficou oleoso. Mas parece que meu cabelo tá hidratado. E gente, água de coco é tão cheiroso. Nossa, eu amo. É tipo um cheirinho bem suave. E outra coisa que eu tô amando é essa máscara da Smashbox X-Rated. Eu já tinha essa máscara e já tinha muito tempo, mas demorou pra usar. Eu tô gostando muito. Deixa os cílios bem separados. Mas dá um volume bem legal. Então, recomendo muito essa máscara. E um reprovado que eu tenho pra mostrar aqui. Esse creme da Delectable. Creme para as mãos. No cheiro de limão com creme. Tipo um creme de bolo, sabe? E eu andava com isso na bolsa. E eu esquecia de usar. Mas quando eu usava, o cheiro me deixava muito mal. Tipo aquele cheiro muito, muito doce. Injoativo. Que me deixava muito enjoada. Aí a última vez que eu usei, eu tipo, reparei muito nesse cheiro enjoativo. Não gostei. Então, tirei da minha bolsa. Vou ver se eu passo pra outra pessoa. Mas eu não gostei do cheiro. Eu fui na farmácia e eu cheirei uns outros cremes. E os outros cheirinhos são melhores. Mas esse lemon com creme, horrível. Então, esses foram meus favoritos pro mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquele like, que me ajuda muito. E inscreve-se no canal. É isso. Um beijo grande pra vocês, my loves. Tchau!